Galera, bem-vindo ao canal do Rato Borrachudo. Desculpa o barulho aí que eu tô num evento agora gravando esse vídeo. Eu tô aqui no Gold Game Festival, em Goiânia. Nunca tinha vindo pra Goiânia, só adorando o evento, muito da hora. Acabei de fazer palco. E eu fiquei sabendo de uma coleção que tava aqui. Eu falei, ah, vamos lá ver, né? Brother, tesouro. Tesouro nacional guardado em terra de piqueniquins. Porque tem coisa aqui que é chato demais. Eu tava conversando com o dono da coleção, ele tem outras coisas que ele não trouxe, que tipo Playstation 1 que só tem 100 do mundo, tá ligado? E ele tem... Então, vamos lá, vamos começar aqui. Pelo basicão, coisas que a gente tem em casa. Por exemplo, Xbox, Gears of War 3. Dois controles a gente tem em casa. Resident Evil. Aí já veio o negócio mais violento, que é chato de achar, que é promocional da M&M. Aí aqui o caldo começa a engrossar. Mas não encroçar de virar pedra. Já já vai virar pedra. Mas olha só. Blue Dragon, que antigamente era só faceplate, mas vem com kitzinho bonitinho ali. Tem o Modern Warfare 2. E aqui 360. Agora começou a brincadeira. Dreamcast. A coleção do Dreamcast do cara é sensacional. Tem o R7 aqui, o Regulation 7. Que não é tão difícil de encontrar, tá? Bah! Aí tem aqui o Limited Edition. E... Aqui começou a brincadeira. Porque esse aqui é a edição do Resident Evil. Então, quando você comprava essa edição, você não sabia qual cor ele ia vir. Eu sei que podia vir azul ou podia ser vermelho. Só que a maioria é esse. Esse aqui só tem 200. Eu nunca tinha visto um pessoal. E ele veio com a plaquinha numerada, mano. O cara tem os dois. Tá ligado? E ele falou que tem mais dois em casa. Aí tem aqui. Aí começou. Tão do Presidente com assinatura ali. Segue esportes. Esse daqui, ele tem uma pintura calamaleão. Nunca tinha visto na vida. Olha aí, ó. Muito da hora. Agora, essa... Mano. Eu só vi isso aqui em foto. Essa TV é uma TV que saiu na época do Dreamcast. Ela tem o formato do Sonic. Eu chuto que hoje essa TVzinha deve estar valendo uns 30 mil dólares. Ninguém sabe o preço, mas assim, sim, vale isso. É vendido lá fora por 30 mil dólares. Se duvidar mais. 30, 35. E tá aqui o Geralt Cagano. Galera, vamos conhecer mais das paradas, assim, pra dar o valor. Pelo menos de falar, caraca, eu estive perto de uma TV dessa. Tá ligado? Aí a gente tem Hello Kitty. Entendeu? Os dois. Tem muita coisa. A coleção de Playstation do cara é bizarra. Aqui, como o espaço era pequeno, não deu pra botar tudo na praia. Na prateleira. Mas, ó... Monster Hunter, Call of Duty, ediçãozinha especial. Esses aqui você encontra de boa. Body of War. Aí já começa a zedar um pouquinho aqui, ó. Já começa a zedar um pouquinho. Aí tem um Pro. Limited Digital Death Stranding. Entendeu? Tem um aqui, lacrado, que ele trouxe. Tô até medo de mexer, mano. Aquele ali, ó. Lacradão. Palma. Vamos pra esse lado aqui agora. Nintendo Meia Cube. Nintendo Meia Cube. Quer dizer, Nintendo Game Club. Temos aqui essa edição do Donkey Konga, só que com selo. É difícil achá-la com selo. Normalmente você acha ela sem o selo, tá vendo? Quero até ela com selo. Tem o Konga separado. Aí tem uma tênis of sinfonia aqui também. Com selo. M-cubizinho branco. Aí tem um aqui, ó. Que é a edição do Goudan, se eu não me engano. Esses aqui são muito chatos e a chave aí. Agora, um que eu nunca imaginei ver. Foi esse daqui. Champion. E esse daqui. Verdinho, se eu não me engano. Ele é... Aqueles de desenvolvedor, sabe? Que desenvolvedor, né? Tanto que tá ali, ó. Nanco Romitex. Tem esse daqui da Panasonic. Que não é difícil de encontrar, mas é caro. Metal Gear. Pra quem não gosta de Metal Gear, tem edição do Metal Gear. Do Zelda. Essa aqui do Pokémon que vem com a cartinha. Pra galera que coleciona Pokémon. O inferno, porque essa carta só saiu aí. Resident Evil 4. Aí vamos de Xbox. Dos clássicos. Temos aqui, ó. Os dois do Halo. Halo 1, Halo 2. Cristal. Temos aqui também um Dead or Alive. Moton Do. E um Skeleton. Agora. Lembra da edição Automobile que o ratão tem? Broga. Não é só o ratão que tem isso no Brasil. Tá aqui, ó. Quietinha. E o amigo aqui, ele não trouxe tudo. Ele tem 5 automobiles japoneses. 5 automobiles americanos. E 5 automobiles europeus. Tá ligado? Novinho na caixa. Os pedalzinhos aqui, ó. Bonitinho. No esquema. E tá aqui. Vocês tem noção que eu tô vendendo isso aqui por 100 mil reais. E o dele vale mais porque o dele, por ser tudo japonês, aqui no caso é 1, 2, 3, 4. Esse daqui... Cadê o outro japonês? Eu acho que é esse aqui. Por ser tudo japonês, fecha. E esse amarelo aqui... Deixa eu ver aqui. Esse amarelo aqui... Calma aí. Cadê o número de série dele? 0,279. É uma das primeiras tiragens, tá ligado? Então vale mais do que 100 mil reais isso daqui. Tá com os pads, tudo bonitinho. Tá aqui no chão. De bobeira. Agora, vamos lá. Temos um do Goudin. Olha só que da hora. Goudin. Temos esse ping da 5 Star. Tá ligado? Playstation 2. Gran Turismo. Mano, é muita coisa aqui. A coleção... A coleção ela não é uma coleção... Boca de bunda. É uma coleção boa. Quer ver, ó. O que que tem mais de limite aqui, ó. Kit de desenvolvimento pro Playstation 1. Netiazone. Tem aqui um Netiazone real. Esse daqui é um dos que eu vou querer ter pra mim, tá? Ó, ele é preto. Pode abrir aqui esse? Consegue ver esse, tá? Esse daqui eu tenho que mostrar, mano. Olha que da hora, velho. Esse controle. Vem com dois controles. Nossa, mano. E ele é fosco. Ele é muito bonito. E o que que acontece? Eu vou tentar pegar a foto, mas existe seis desse, né? De cores diferentes. E é muito raro. Esse Netiazone, ele é raro, mas ele não é um dos mais raros, tá vendo? Muito da hora, mano. Olha aí, ó. Esse aqui eu tive a oportunidade de comprar por 10 mil reais e não comprei. Tá valendo muito mais hoje. Ele é fosco, meio áspero, sabe? Ó, completassos. Muito da hora. Ele vem junto com esse kit ou esse kit separado? Ele vem junto com o kit. Normalmente você só vê o console vendendo. Isso. Mas isso não pega. É manual pra você criar jogo pro Playstation. Então se eu quiser criar jogo agora eu consigo com esse kit. Olha, mano. Cabo pra ligar o computador. Sim. E era porta serial ainda. Você tem que ter um computador da antiga também. Um sistema pra rodar no computador. Aham. Vamos lá. Vai ter vontade, hein? Um. Dois. Dei. Um, dois. Dei. 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 É bom a galera ver esse vídeo e conhecer, porque se você passar perto de um console desse, dá mais você que foi na Retrocon, se você ganha um console desse, galera, é legal. É como se fosse uma obra de arte, sabe? Porque é diferente. Todo mundo conhece, Francisco, não conhece, mas essa é uma versão que raramente você vai ver pessoalmente, sabe? Então eu acho muito da hora, olha só, que da hora. Você acha que acabou por aí? O maluco é indigesto, né? Ele é indigesto, ele tem bastante coisa. Algumas coisas, vamos lá. Aqui tem todos os Xbox One, então, ó, tá tudo no chão aqui, ó, então você tem as variações de cor, Gold Rush, a vermelha, essa daqui, se não me engano, é do Guias, Guias 4, aí tem essa do Taco Bell, que é um branco, um preto, um branco, um preto, aí tem a Escorto, tem a, ah, tem a, essa do Taco Bell é muito da hora. Cyber Park, Gears of War 5, a branca do Halo, se não me engano, tem a do Forza, tem a do, essa daqui é do Halo, é do, Halo 5, Call of Duty, o D500 e o Elitezão. Ali os Playstation 3, se não me engano, esse vermelho aqui deve ser do God of War, Gran Turismo, muita coisa. E tem mais ou menos uns 30% da coleção só, né? Aqui. É. 20, 30%. Olha aí, galera. TVzinha. Olha, não sei o quê. Tem mais um aqui, ué, por que não? Tem mais um aí. Não, aqui de bobeira. Vermelho ou azul? Vermelho. Também não tá chovendo arroz assim também. Ui, todas as cores. Mini Ui. Aí você que gosta de Pokémon. Pokémon europeu, nunca tinha visto. Pokémon laranja, japonês. Normalmente você acha mais o azul, azul e amarelo. Pokémon Stadium. Pokémon azul e amarelo. E o Vision ali, junto mesmo. Aí é mais retrô aqui agora. O Portátil Links na caixa. O Odyssey sem... Olha só os cartuchinhos do Odyssey. Esse daqui é um... Vertrex. Vertrex? Vectrex, sei lá. Esse aqui o Gelon tem. TV Game 15. TV Jogo. E aqui um loop da Cassius. Que imprime a fotinha, se não me engano. O Gelon tava com um desse lá. Esse daqui eu nunca vi na vida. Um Telstar. Olha que da hora. Um Pong. Danavision primeirão. Turbo Game. Famicotwin. Aqui já é mais um Skullinzinho. Aí você quer Switch? Tem Switch também, ó. Monster Hunter. Splatoon. Aqui o Switchzão normalzão. Mario Odyssey. O do Mario que vem com a casezinha. Com as cores do Mario, né? Na real. Um Fortnite. Um Diablo. Ah, não tem... Ah, aqui é light. Tem light ali também. Aí vamos aqui agora. Não, Gelon. Esse aí nós temos. Esse aí é... Meu xodozinho, na real. Não, mas aí não. Não ficou só no iOS. Tem um CD. Tem um CD-Z. Tem um Mini. Tem um Zeebo. Bem, o mouse console tá difícil de achar agora. Um Zeebo da Tectoy. Master Evolution. Vocês se encontram ainda. Um Flashback. Que a Tectoy tá distribuindo. Studio 2. Um Television. Na caixa. Tá ligado? Um Gemini. Aí aqui, ó. Difícil de achar esse daqui. O Neo Geo CD de bandejinha. Neo Geo CD de bandejinha, mano. Chato. Isso daqui é um TV Game. Gilão tem um desse. Também. Queimou, eu acho. Esses dias aí, ó. Vídeo 3.000. Caraca, é muita coisa, velho. Olha só, porra. Que vídeo game aqui. Um é volátil, o outro é tiro. Qual que tu quer? Dirigir dando tiro. Porra, deve ser maneiro pra caralho. Aí aqui, ó. Não tá banhando não, cara. Tô até suado. Aqui tem a coleção Sabores. Entendeu? Nintendo. E alguns japoneses. Aqueles dois ali são japoneses. Aí aqui tem um Echo Set. Um Gold japonês. Um Laranjão japonês. Super Nintendo. Um Famicom. Esse daqui, galera. É um Famicom de disquete da Nintendo. Flop. 1.44. Aqui o robozinho que saiu no Japão. Nos Estados Unidos ele saiu um set. Com o robozinho. Aqui os Atari. Atari frente de madeira. Atari frente Darth Vader. Na caixa. Tá ligado? Um Daktar. Também. Um Jaguar. Aqui o Jaguar da Atari. Que da hora. Muito da hora. Muito da hora. E aí, mano. Eu tô aqui passando contato. Que tem um Vintem aqui muito da hora. É legal ver esses idos. Que a gente gosta de prestigiar a coleção das outras pessoas. E é uma coleção que eu sei que é feita com muito carinho. Por exemplo, o cara que compra um Gold Star desse daqui. Um 3DO Gold Star. Sabe o que tá comprando. Poderia ter comprado outro 3DO? Poderia. Mas esse daqui é chato de achar. Porque ele foi fabricado pela Gold Star. E o 3DO foi fabricado, se eu não me engano, por 3... Marques. Não lembro aqui direito. Mas eu acho que foi isso. Virtual Boy. Aqui no caso é um Duo. Esse daqui é um pecinho indiano Duo, se eu não me engano. Da NEC. Aí tem um Turbo Graphics também, que é a versão dele americanizada. Os cartuchinhos são assim, ó. Os cartuchinhos. Tá vendo ele pequenininho ali, ó? Pequenininho. Aqui a gente tem um Saturno Vector, né? Victor. Ele é cinzinho, é um V Saturno. A gente tem um Skeleton aqui também. Esse com disco é chato de achar. E a gente tem um Brasileirão ali. Na real, aquele é americano. Eu tenho esse daqui, eu tenho americano. Master System. Pistola. 16 bits. Botão azul. A versão brasileira é botão branco, se eu não me engano, da Tectoy. Aí tem aqui o Megazord, que é um Mega Drive 3, um SEGA CD e um 32X. Entendeu? E ali atrás, ó, SEGA Genesis, bonitão. A caixa do 32X. Muito difícil achar o 32X. Esse daqui é a versão da Tectoy. Tá vendo? Então ele tem essa diferença. Versão japonesa. Versão da Tectoy. Botãozinho branco, tá vendo? Aqui a gente tem o Remiki da Coca-Cola. Tem o Master System portátil Turma da Mônica. Tem o View. Entendeu? Olha lá. Uma da Mônica, tá vendo? Tem ali. Era muita hora que esse daqui se sintonizava no Canal 13 e ele jogava a imagem. Era como se fosse uma mini estação de TV. Ali, no caso do Game Gear. Isso aqui, meu amigo. Nem vou falar nada. É chato. Entendeu? Aqui também, telejogo. Telejogo 2. Olha aí, ó. Macaço. 32X. 32X. Uma amiga, mano. Uma amiga, velho. Aqui. Eu nunca vi um desse, mano. Agora que eu me li. Cara, esse aqui é sensacional, velho. Era como se fosse um PC esse amigo aí, amiga CD. PS Vita Rosa. Metal Gear, não é só. Metal... Esse aqui é lindo. Lindo, 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 lindo. God of War. Grand Turismo. Nossa, tem muita coisa aqui, velho. É, meus amigos. Tentei mostrar o máximo aqui pra vocês. Tô curtindo muito a feira. Resolvi dar uma voltinha. Tá ligado? Mas eu queria gravar essa parte do Retro Game pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. O Tonon, proprietário da coleção, falou que tem muito mais coisa. E ele vai tentar expor num evento em Brasília. Então, fique ligado no canal aí. Vai ser depois da Retrocon que eu vou tentar gravar mais da coleção dele. Achei sensacional. Muito obrigado por ter liberado aí a gente gravar. Parabéns pela coleção, mano. Muito da hora mesmo. Pra quem gosta de história de videogame, é muito da hora. Desculpa a barulheira aí. Espero que vocês tenham gostado, galera. É nóis. E não se esqueça. Você que quer ajudar aí nós aí do Tenzo of Shadowland. Galera, humildemente eu vou pedir pra vocês. É aplicada a wishlist, tá? A gente tá com a wishlist aí do nosso jogo. E, pô, tô com muito fé agora. E a gente precisa da sua ajuda. Então, o link tá aí na descrição. É de graça. O jogo vai ser de graça. E é de graça também adicionar na lista de desenhos. Então, ajuda nóis lá. Valeu? É nóis, galera. Fui!